Amassa ritmo dos fluxos! Eita porra, caralho! Esse é o DJ Teuzinho, bruxaria origina... Aê, caralho! Muita putaria, aê, porra! É o DJ Teuzinho! É o Teuzinho, caralho! É o Teuzinho, caralho! É o Teuzinho, caralho! A vida é um då baile, vós meu pão de pula, pula! Pula, 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 pula! Pau na chota e pau na bunda! Pau na chota e pau na bunda Pula, 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 pula Pula, 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 pula É o playground das filas essas minas tão tudo louco Faz meu pau de bumerangue, tira das chota Coloca na boca, é o playgroundinho da final, essa é a minha, tão tudo louco Vai meu pau de bumerangue, te lato a chota e coloca na boca Te lato, te lato, te lato, te lato, te lato a chota e coloca na boca Vai meu pau de bumerangue, vai meu pau de bumerangue Vai meu pau de bumerangue, te lato a chota e coloca na boca Esse é o DJ que eu vim, bruxar e origem A vira é aqui do baile, faz meu pau de pula, 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 pula Pau na chota e pau na bunda, pau na chota e pau na bunda Pula, 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 pula Pau na chota e pau na bunda Pula, 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 pula Pau na chota e pau na bunda Pula, 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 pula É o playgroundinho da final, essas minas, tão tudo louco Vai meu pau de bumerangue, te lato a chota e coloca na boca É o playgroundinho da final, essas minas, tão tudo louco Vai meu pau de bumerangue, te lato a chota e coloca na boca De tal vez não só desculpir a dor Óbuk Parmeou, parmeou, parmeou,�방ou Por que IvulHAità? Parmeou, parmeou,parmeou De tal vez não só depoisground Óbuk